Bom dia galera, estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontecem. Hoje para comentar com vocês as nossas andanças pelos cebos. Volta e meia a gente vai atrás nos cebos, como eu já falei em alguns outros vídeos, tentando completar coleções. E uma coisa que agora eu estou me organizando, porque eu vou começar em busca dos livros faltantes das minhas coleções, ou seja, não quero deixar nenhuma trilogia incompleta aqui no meu acervo, não quero deixar nenhuma série de livros incompleta aqui no meu acervo. Só que para que eu consiga fazer isso, eu vou ter que ir longe, porque eu sempre acabo aproveitando as promoções dos cebos, e se eu acho um dos livros da série, eu acabo comprando. Eu sempre tinha expectativa que com o passar do tempo eu conseguisse completar. Eu tenho séries aí que eu comecei a ler, e eu ainda não li o último volume, já se passaram, vocês não vão acreditar, tipo 10 anos. Hoje eu já nem lembro a história, teria que ler os livros anteriores, né? Tinha visto um vídeo também parecido no canal da Duda esses dias, que ela falou que hoje se programa para comprar as trilogias sempre que elas saem juntas, assim. Cara, isso não é legal porque acaba não fomentando a edição, né? E algumas trilogias acabam não sendo completadas pelo editor, porque não tem venda, e não tendo venda, acaba não fomentando o editor a lançar essas trilogias, né? Eu sei que é complicado, eu vou nos passados, mas vou continuar com a minha técnica. Hoje eu compro também trilogias de forma parcelada, fico acompanhando, mas as mais recentes vou continuar comprando parceladamente, né? E as que ainda me faltam completar no acervo aqui de trás, eu vou ir atrás, né? E esse foi um caso de um livro que eu comprei um tempo atrás. Eu comprei o primeiro livro dessa série aqui, ó, do Frank Thales, que são os casos de Lieberman. Eu tinha comprado o volume 2, uma vez uma promoção das lojas americanas, se não me recordo, e agora eu achei o volume 1 aqui no sebo, volume 1. E, ok, 1 e 2, né? Aí fui pesquisar, me deparei que tem um terceiro volume, e agora já tem uma trilogia incompleta aqui em casa, tô com uma duologia faltando o terceiro volume. Vou atrás, vou atrás pra poder completar, e pra poder realmente mergulhar, e agora eu consigo pelo menos começar a leitura, porque eu tenho o volume 1, né? Pra não ficar perdido, né? Uma outra série que eu também tô fazendo aqui, que tá difícil de completar, e me faltam também, e eu acho que é o volume 1, né? É a série Fallen Angels, da J.R. Ward, né? Que é um pseudônimo, né? Que eu consegui o Inveja agora, também no sebo, novinho, novinho, e achei o Desejo, né? Que também, já tinha um no acervo aqui, não me recordo agora o título, até vou dar uma olhadinha aqui se tem a dica, ó. Na verdade, ela é a autora, né? Da série Amante Sombrio, lá, né? E a gente acaba indo atrás, né? Então agora eu tô atrás dos outros volumes aqui, né? Consegui só esses dois por enquanto aqui, né? Então, galera, se você tem os outros, não deixe de utilizar, né? E acabei achando também nessa ida do Cebos, é um escritor que eu gosto bastante, né? Faz tempo que eu já não leio livros dele, mas eu acabei achando um livro bem antigo dele aqui, que eu acho que nem sei se tem edição aqui na oitava edição, a gente vê que é um livro que ficou em sebo durante muito tempo, né? Mas é novo, se a gente olhar assim, considerando, ele não tem cara de aparência de leitura, né? É do J.M. Simmel, Amanhã é Outro Dia. Essa aqui é a sexta edição do livro, eu acabei trazendo pro meu acervo, né? Um outro escritor que eu gosto bastante, e é um novelista de mão cheia, ele tá no ar agora com a nova novela, né? A Dona do Pedaço, né? E é ele que escreve, né? Escreveu várias novelas que rodaram na hora da... No horário das seis da tarde, sete da tarde, seis, a novela das seis que rola às sete, né? Que é o Valsir Carrasco. O Valsir Carrasco escreveu uma infinidade de livros, galera. Uma infinidade de livros. E dentro daquela série de Descobrindo os Clássicos da Ática, né? Eu acabei achando agora Iracema em Cena, do Valsir Carrasco, que ele faz uma releitura do clássico Iracema, do José de Alencar, né? A gente tá falando aqui do Valsir Carrasco, aqui tá a foto dele, ó. Que tá no ar agora com a novela A Dona do Pedaço, né? Esses livrinhos, como eu já falei em outro vídeo aqui, que eu falei do Luiz Antônio Aguiar, né? Eles fazem a cabeça dos adolescentes, eles fazem a minha também, porque recriar uma história com base na tua leitura é um negócio que é muito legal. Eu não pratiquei isso ainda na minha arte de escrever, mas um dia desse eu vou começar a fazer, né? Fazer uma leitura e recriar a história a partir dos personagens existentes, né? É bem legal. Iracema em Cena, do Valsir Carrasco, né? E uma outra escritora que eu gosto muito aqui, né? E que escreve vários romances, escreveu uma série muito conhecida na Globo, né? Que veiculou na Globo alguns anos atrás e tá disponível agora no Globo Play, né? É A Casa das Sete Mulheres, é a Letícia, né? Wink Zerskowski, né? É impossível falar o nome dela, né? Uma excelente escritora que eu acompanho desde o primeiro livro que ela fez logo depois que ela saiu da oficina literária do Luiz Antônio de Assis Brasil. Eu acompanho tudo que ela escreve. Eu digo que tem alguns livros que eu adoro. Prata do Tempo, eu vou voltar a falar aqui no canal brevemente, né? Adoro, adoro. A Casa das Sete Mulheres virou uma trilogia agora. Eu ainda não li os dois volumes seguintes, né? Pretendo ler. Mas agora ela acabou dando uma de Gross Reiter, né? Mas ela acabou não sendo Gross Reiter. Ela acabou se juntando, né? Ao Nelson P. Sirotsky, né? Nelson P. Sirotsky, pra escrever a biografia dele, né? Nelson Sirotsky. Nelson P. Sirotsky é o filho do Maurício Sirotsky Sobrim, tá? Que foi... Ambos foram presidentes, né? O Maurício fundador do Grupo RBS aqui no Rio Grande do Sul. O Nelson, presidente do Grupo RBS durante muitos anos. Agora ele faz parte do Conselho de Administração. E eles escreveram a quatro mãos, né? A quatro mãos o oitavo dia. Onde o Nelson narra a história da carreira dele, né? Da carreira dele. Que eu acho bem interessante pra mim, que acompanhei os bastidores disso, né? Estive lá em alguns momentos, né? Porque eu trabalhei durante muitos anos com auditoria. Eu estive auditando o grupo, né? Tenho uma saudade imensa de estar caminhando pelos corredores do jornal deles. O jornal mais famoso deles, que é o jornal Zero Hora, né? E também da RBS, né? A TV Gaúcha, né? Onde ele era o âncora da coisa lá, né? Ele era o cara que comandava toda a novela. E a família continua comandando. Então a Letícia escreveu com ele a quatro mãos, né? Na Letícia e Nelson, o oitavo dia. Eu achei numa edição novinha, porque foi lançamento agora no Sebo, num preço bem acessível, pra eu poder mergulhar nesse universo. Galera, essas eram as dicas que o Navarco tem. Eu vou reiterar aqui rapidamente. Então da Letícia e do Nelson, o oitavo dia. Eu mostrei pra vocês. Eu mostrei pra vocês ir a semicena do Valsir Carrasco, né? J.M. Simmel. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. E na minha saga de completar as trilogias, as sagas da J.R. Ward, Fale, Angels, Desejo. Eu também trouxe o Inveja pra mostrar pra vocês. E do Frank Tales, Trapassa Mortal, os casos de Libran, né? Foi o que eu mostrei antes pra vocês. Caso tenham gostado do vídeo, não deixem de curtir. Compartilhem, compartilhem. Chame seus amigos pro canal, pra poder nos incentivar a continuar fazendo esse tipo de de approach com vocês, mostrando pra vocês que música e literatura realmente vale a pena. Galera, vale a pena porque amplia os conhecimentos e faz você abrir horizontes, né? Ter uma mente mais aberta e mais focada nas coisas, né? Se você gostou, não deixe de curtir. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, não deixe de nos seguir. Compartilhe com seus amigos. Chame-se pro canal. Vou deixar aqui os links dos livros pra que vocês possam também, caso tenham se interessado por algum deles, buscar na grande rede, né? E poder aprimorar os conhecimentos de vocês. Muito obrigado pela visita e até o nosso próximo encontro aqui no canal. Tchau, tchau, galera!